Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo de São Paulino. Olha aí, o São Paulo vai enfrentar o Atlético Goianiense daqui a pouco, às 19 horas aqui, lá em Goiânia. O São Paulo, se sabe, não vai ter o Crespo e você sabe também que o São Paulo vai sem cinco desfalques do considerado o time ideal do São Paulo, que é Daniel Alves, o Benítez, o Luan. O São Paulo vai hoje todo remendado. Mas o São Paulo pode ter a estreia, galera, desse cara. Olha o nível do atleta que está chegando no nosso Tricolor Paulista. Olha o nível do Rigoni. Vou soltar pra vocês aí e vocês vão ver o nível do atleta que pode estrear hoje no nosso Tricolor Paulista. Mas antes, hein, não esquece de deixar aquele like e não esquece de deixar a sua inscrição, galera. Ela ajuda demais o nosso canal Papo de São Paulino. Gol! Gol! Rebota, arriba a la pelota, Dolor Hilo, que no piso, quedó Barco. La salida, cortita de Silva. Dorito Rodríguez, Benítez. Vai levantando Benítez, la baja en rigor. Y gol! Gol! Sí, 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 de Independiente. Gol! Da Independiente, prendió Cartucho, la colgó allá arriba. Golazo de Rigoni. Peroni acosta a Lanús, pero por agora me estou quedando com Rigoni. Allí la corre Rigoni, Silva, le vai quedar a Rigoni. E isto, e isto, e isto. Gol! Gol! Bueno, despejou la duda. Desde un saque de arco de campaña, Vera, que trabajou para o equipo, foi a peinarla. O error, en querer bajarla, dominarla. Pelotazo frontal para Quiroga. La baja Quiroga, pero se la regala Arvitti. La tiene Arvitti, juega profundo para Rigoni. Va Rigoni, va Rigoni. Se viene Independiente. La lleva Rigoni, al cruce, no puede reenso. Vira, va Rigoni, por el primero, Rigoni. Golazo! Gol! Gol del rojo. Que pedazo de gol. Gol! Gol de Independiente, Emiliano Rigoni. Un pelotazo bárbaro de Arvitti. Y cuando parecía que llegaba el cruce, Renzo Vira se la apunteó Rigoni. Y ante la salida de Barri... Plantado, Arvitti, va Rigoni cerradísimo. Rigoni cerrado. Oh, palo, gol! 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 Golazo, golazo, golazo. Preparó la tiza, la puso como con un guante. Era la base del palo, entró Independiente, gana Rigoni. Rigoni, Rigoni. Digo, Independiente, uno. Vele, cero. A los quince del primer tiempo explota el Libertador de América. La gran virtud de Rigoni. E aí, galera? Gostaram dessa fera que vem pro São Paulo? Como vocês observaram no vídeo, o cara chuta de direita, chuta de esquerda. É o Hernanes Novo, com muita habilidade, muita técnica aí. Meu palacapo, o jogo hoje é 2x0, São Paulo. Eu acho que o São Paulo não vai levar nenhum gol hoje do Atlético Goianiense. É 2x0. Deixa o seu placar aí também. E lembre-se, galera, que o Senhor, ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. Nada vai faltar pra mim, nada vai faltar pra você, porque o Senhor, a sua misericórdia é infinita e tem nos alcançado. Se não der com os pés, vá com o coração, mas vamos São Paulo. Vamos ser campeão. Abraço. É nóis. Bom jogo pra todos. E aí Vamos lá.